É verdade sim, que sou eu amado, se a sua palavra tem exagerado, sim é verdade. É verdade, eu acredito, e ele me culpará nas ruas, e ele me culpará nas ruas, e o que é que eu tenho? Seu Deus me abençoe Seu Deus me abençoe Eu acredito Eu me abençoe Eu quero ser A jovem da nação Eu quero ser A dor da cumpadeira Eu me abençoe Vivo e morrerei Vários me abençoe Deus me abençoe Vários me abençoe Deus me abençoe Diga-me Vários me abençoe Eu só quem estará Com o povo de Deus E a verdade vão E a verdade vai Eu pedi Vários Anjos a cantar O coração é o que você quer Acerca a sua vida Se me enganar Eu vou te cumprir 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 Eu quero ser o lugar fora da graça Eu quero ser o amador da minha terra Eu não farei o poder Para o seu mar, Deus nasce o sol 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 Para o seu mar, Deus nasce o sol